Dante manda Mingau ir lavar a louça. Caraca, é o fã, machismo aí, né, Jati? Machismo atacando o feminismo aí, hein? Não, 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 tu não vai fazer um quarto clipe com a mesma música de mim. Mingau, presenteia a Dante com um saco cheio de entranhas. Meu amigo, o bagulho tá sério. Mas com uma manteiguinha. Dante também, né? Topa qualquer coisa. É isso, né? É isso.